Tu lembra daquela mina que passava no morrão? Ela vem de longe, põe de roba que a favela tá o mundo Pra patricinha que vem de longe eu vou mandar a 100 Xerequinha P jogando a bunda no meu poste Dança, dança, dança pra vagabunda Vou bater forte, dança pra vagabunda Vou bater forte, dança pra vagabunda Vai jogar bunda na minha bloca, vou bater forte Dança pra vagabunda, vou bater forte Dança pra vagabunda, vou bater forte Vai jogar bunda na minha bloca, vou bater forte Vou bater forte, vou bater forte Vou bater forte, vou bater forte Vai jogar bunda na minha bloca Agora que eu tô deslock, ela come na minha boca Só que a bloca rajada na minha buceta Mostra pra mim que tu é faixa preta Mostra pra mim que tu é faixa preta Todo dia ela fuma maconha, todo dia ela excerta na pica Me bota pra sofrer no teu piro bandido Só que ela tentou acabando comigo Mexota sentando em top cababando Pega de longe, virou cano mexota Isso é os três macetes pra estourar uma bucetinha No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar No terceiro macetinho novinha vou empurrar No terceiro macetinho novinha vou empurrar Didi, Didi IP é pro Chico, eu tenho nossa liga no paná Do que ele faz com essa aspirada Me bota pra sofrer no teu piro bandido Come rala, come rala, come rala, come rala, come rala As piram e interesseira, esse é o procedimento Come rala, come rala, come rala, come rala, come rala Não é o chavo Não é o chavo